Nós estamos no Restaurante Popular, uma obra de reforma e ampliação do local, do salão para alimentação e também de melhoramento da cozinha do local, entre outras intervenções necessárias. Aqui visava principalmente uma readequação do espaço para melhor poder atender as pessoas que usam o Restaurante Popular. Entretanto, nessa mudança que foi feita com o projeto que nós tínhamos, foram aparecendo uma série de surpresas desagradáveis ao longo do caminho que nós precisamos, durante esse tempo, ir adaptando. Evidentemente, com um custo maior e uma dilatação de prazo. Nós tivemos aí algumas dificuldades no telhado, isso foi amplamente já noticiado no início, tínhamos que trocar simplesmente as telhas e, na verdade, não existia estrutura. A parte elétrica toda estava danificada. Os níveis dos pisos onde nós tínhamos que readequar com o material apropriado estavam completamente desnivelados. Então, foi preciso fazer uma reforma muito maior do que aquela que estava sendo prevista. Mas, através de recursos próprios da Prefeitura, que foram alocados aqui, além dos recursos que vieram do Governo Federal, nós estamos fazendo essa obra para que ela fique definitiva, seja uma obra que não vá trazer problemas em curto prazo, uma obra realmente que venha atender aquilo que a população precisa. E agora nós já estamos aí na fase de término. A parte de pedreiro, a parte de construção civil está finalizando. Falta só fazer a nova fiação, para garantir aí, com esses equipamentos que nós temos, que demandam uma carga maior, essa parte elétrica, a questão de forro e a pintura final. Então, nós acreditamos aí que essa obra, até meados de agosto, para final de agosto, deve estar concluída. Lembrando que a reforma e ampliação do restaurante popular, havia uma verba do Governo Federal, de cerca de 300 mil reais. No entanto, essa verba não foi suficiente devido a essas surpresas que apareceram no edifício do restaurante popular. Surpresas desagradáveis, uma vez que o prédio é novo, né, prefeito? Pois é, o que a gente lamenta muito é que a obra que foi feita realmente foi uma obra de péssima qualidade e a gente pôde comprovar isso, a empresa construtora pôde comprovar isso no momento em que começou a fazer as intervenções. Então, é até importante que a população de Poço saiba disso, que aqui muito recurso público foi gasto de forma irresponsável. E é por esse motivo que a Prefeitura hoje está arcando de novo com um valor muito significativo para a reforma. Como você disse, era aproximadamente 350 mil do Governo Federal e a gente está colocando aí aproximadamente mais uns 200 mil reais do próprio município. E lembrando que há cinco anos atrás, quando foi construído, o próprio restaurante custou mais ou menos 800 mil. Mas, como disse o Aldo, né, do ponto de vista do telhado, a estrutura do telhado foi toda feita com madeira de construção, uma coisa muito irresponsável. Os canos, que deveriam ser canos para água quente, foram colocados canos normais, então estavam todos derretidos, o piso totalmente desnevelado, o telhado de gesso caindo em cima das pessoas. Então, isso é um reflexo realmente de um mau uso do dinheiro público e que agora a gente está corrigindo e corrigindo de uma forma que vai durar por muito tempo. E é importante dizer, Jonathan, inclusive, que uma das preocupações nossas foi não paralisar o fornecimento da alimentação. Então, para isso, foi feita uma negociação com a SHA, que é a empresa que faz a refeição aqui. E o pessoal está sendo muito bem servido lá na Rua São Paulo, desde quando houve a mudança. Então, não houve a paralisação dos serviços oferecidos, mas aqui a gente atrasou um pouquinho, porque a cada dia era uma surpresa ruim, desagradável, mas a gente acredita que agora, em agosto, está tudo pronto e a gente começa, a gente volta a servir aqui as refeições para a nossa população. Hoje, prefeito, é uma visita técnica, qual é o objetivo dessa visita? Na verdade, é uma visita aqui com os engenheiros, nosso secretário de obras, o pessoal nosso, para a gente fazer realmente uma vistoria do que está sendo realizado, para nós nos interarmos mais do que está acontecendo. A gente tem feito isso em algumas obras e isso é sempre importante até para que a gente tome pé realmente das situações e principalmente que a gente cobre a agilidade, tanto do nosso pessoal, quanto do pessoal da empresa, para que realmente termine logo essa novela que virou o restaurante popular. A gente tem feito isso em algum lugar, mas a gente tem feito isso em algum lugar. ... ...